Senhor presidente, senhoras e senhores, venho tratar do mesmo assunto o deputado que me antecedeu, o deputado Paulo Ramos. Nós, na semana passada, todos fomos surpreendidos com a decisão do prefeito de suspender qualquer transporte alternativo, fala-se fundamentalmente das vans, em toda a chamada zona sul do Rio de Janeiro. Essa é uma medida que, evidentemente, altera e muito não só a vida desses motoristas do transporte alternativo, como mexe com o trânsito de maneira geral. É uma medida importante e é uma medida que tem que ser debatida. Esse é o primeiro ponto, presidente. Não houve o debate adequado. Não sei, mas busquei informação, se a Câmara de Vereadores, um espaço que precisava ser mais respeitada pelo prefeito, aliás, precisava ser mais respeitada pelos próprios vereadores, fez alguma audiência pública sobre a questão do transporte, Bebeto, para tomar essa decisão. Será que o prefeito participou, ou a sua equipe técnica, os seus secretários, participaram de audiências públicas, com técnicos, com especialistas, para pensar os efeitos dessa medida? Isso foi, de alguma maneira, socializado, amplamente debatido? Não estou dizendo que a medida não pudesse ser tomada, mas com quem ela foi debatida, interesses de quem estão sendo ali preservados? São realmente apenas os interesses da população? Ou será que não? Essa não foi ouvida. As associações moradores, os profissionais, os técnicos, os estudiosos, não foram consultados para essa medida. Esse é o primeiro ponto de algo que acho muito temerário, porque é uma medida muito contundente, que, evidentemente, é tomada dentro de um espírito autoritário. Independente dela ser acertada ou não, ela é tomada de uma forma autoritária, porque não ouviu o conjunto da sociedade. Pois bem, todos sabem que, durante a CPI das milícias, que eu presidi nessa casa, a V. Exª não era deputado ainda, nós enfrentamos aqui e fizemos um amplo debate o quanto essa rede criminosa das milícias no Rio de Janeiro dominava o transporte alternativo, fazendo com que muitos dos seus motoristas, muitos dos donos dessas vãs, fossem submetidos a sistemas absolutamente perversos de extorsão. em várias áreas do Rio de Janeiro, onde a milícia domina, onde a milícia tem o domínio territorial e econômico das atividades, dominam também o transporte alternativo. Isso está no relatório da CPI. Nós anunciamos isso, nós defendemos isso, está por escrito no relatório. Defendemos, sistematicamente, o quanto esse transporte alternativo tinha que ser regulamentado pelo poder público, tinha que ser chamado na sua responsabilidade. Agora, o transporte alternativo cresceu no Rio de Janeiro em função da precariedade do transporte público, porque nós temos um sistema de trens que foi entregue para uma empreiteira que é completamente caótico, onde até situações de chicotada nós enfrentamos e vimos, virou tema de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, nem da Comissão de Transportes, que nessa casa, inclusive, faz muito pouca audiência para debater o transporte. Agora, o mais importante é que você não tem um sistema de barca, você não tem um sistema de trem, você tem um dos piores metrôs do Brasil. O sistema de metrô é uma... São duas linhas apenas. Uma cidade como o Rio de Janeiro é uma vergonha. É o metrô mais caro do Brasil e um dos piores do Brasil, porque são duas linhas concomitantes, então são duas linhas que não têm integração, não têm sistema de rede. Hoje, é péssimo a qualidade do sistema metroviário do Rio de Janeiro, mas é caro, também entregue para uma empreiteira. As empreiteiras têm gestão dessa cidade. O deputado Bebeto está escrito para falar do Engenhão, envolve também o tema das empreiteiras. E são as mesmas, viu? Se for falar no trem, estou falando do Odebrecht, se for falar do metrô, estou falando da OAS. Se for falar do Engenhão, vai falar das mesmas empreiteiras. Empreiteiras que hoje têm a gestão da cidade. Então, o transporte está um caos, porque ele está entregue aos interesses privados que estão sobre os interesses públicos do conjunto da população. A van, o transporte alternativo, cresce no Rio de Janeiro em função da precariedade do transporte público. E essa decisão da Prefeitura, sem o devido debate, de dizer que na Zona Sul não tem mais van, além de arruinar com a vida desses motoristas de van, que muitas vezes são submetidos à extorsão direta desses grupos milicianos, que precisam sim ser fiscalizados, que precisam ser regulamentados, que precisam ser complementares ao transporte urbano. Agora, essa proibição, me parece, que atende muito mais aos interesses da FETranspor, aos interesses dos empresários de ônibus, do que ao conjunto da população, concedo a parte ao deputado. Obrigado, deputado Marcelo Freixo. Estava no meu gabinete atendendo, desse correndo. Eu acho também uma falta de consideração do prefeito, dos secretários, de uma forma absurda, impedir os trabalhadores de trabalharem, e tem mais de 6 mil pessoas, 6 mil pais de famílias, que estão sem saber o que fazer. Porque é muito fácil, deputado Marcelo Freixo, ficar atrás de uma mesa, dentro de um escritório com ar-condicionado, e tomar decisões, como o senhor bem colocou, sem ouvir a classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Isso é corretíssimo. Porque é evidente que nós defendemos o planejamento na área de transporte. Muitas vezes a população tem prioridade. Qualquer pesquisa, qualquer pesquisa, feita com a população, usuário do transporte público, vai dizer que prefere usar a van, que o melhor transporte é a van. Prefere a van do que o trem, prefere a van do que o ônibus. É fato. É fato. Até porque o metrô não chega em muitos lugares do Rio de Janeiro, não entra nessa pesquisa, porque não atende ao conjunto da população do Rio de Janeiro. Agora, muitas vezes essa van, ela é mais desejada, porque ela não tem a regulamentação, porque ela pode parar em qualquer lugar, porque ela faz trajetos que não são planejados. Precisa de planejamento. Claro que precisa de planejamento. Mas não se pode tomar uma medida como essa sem o devido estudo, o devido debate. E mais do que isso, dizer que os ônibus vão absorver a população que hoje pega a van, sabemos que isso não é verdade. Vejam a quantidade de acidentes que nós tivemos envolvendo ônibus nos últimos tempos. Esse ano, quantos acidentes fatais, inclusive, tivemos pela precariedade do transporte dos ônibus. Que, aliás, no Rio de Janeiro, pensam tanto em lucro que inventaram essa modalidade do motorista júnior, que é o motorista que é também trocador nesse acúmulo de função completamente irresponsável, que só beneficia ao empresário de ônibus, aos agentes da FETransport. A população não. São inúmeros acidentes. Todos sabem que esses motoristas estão completamente estressados, não estão capacitados. E aí, de repente, à medida da prefeitura, e diga-se passagem, deputados, incoerentes, porque, na hora de instalar os corredores do BRT, o discurso da prefeitura é nossa política de transporte é menos ônibus na rua. Aí, agora, a política é mais ônibus na rua para absorver a van. E isso me parece estranho, porque não tem muito tempo, durante a campanha eleitoral, que o discurso era menos ônibus. Passa a eleição, mais ônibus. E a FETransport, mais uma vez, se vê feliz da vida. Numa condição horrorosa de serviço que oferece ao conjunto da sociedade. E aí, vale ver, vale ver a licitação feita pelo mesmo prefeito Eduardo Paes, em 2007, quando ele já era, e a licitação feita no seu primeiro ano de governo, essa ali, depois de 2008, perdão, essa licitação feita pela atual prefeitura beneficiou as mesmas empresas de ônibus. que formaram os seus grupos, as antigas empresas, se agruparam e dominam as linhas. São as mesmas empresas que dominam oferecendo um péssimo serviço. A licitação feita por essa prefeitura tinha a carta marcada. Nós sabíamos já quem eram os vencedores. Sabemos quem domina esse sistema de transporte de ônibus do Rio de Janeiro. Mais do que isso, essa medida, e parte dos meios de comunicação, essa medida de proibição das vans da Zona Sul, ela pensa no trânsito tendo à luz aqueles moradores da Zona Sul que saem da Zona Sul e vão para o centro. É o típico pensamento de quem anda de carro. Vamos tirar as vans, vai melhorar o trânsito, porque o deslocamento da população da Zona Sul para o centro vai ficar melhor. se esquece, talvez não à toa, da quantidade enorme de trabalhadores que vêm de outros lugares para a Zona Sul para trabalhar, seja na casa das pessoas, seja no comércio da Zona Sul. Não são poucos, não são poucos os trabalhadores de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro que se utilizam das vans para chegar na Zona Sul para trabalhar. Saem de queimados, saem de qualquer área da região metropolitana, saem da Baixada Fluminense e eles vêm para a Zona Sul fundamentalmente se utilizando das vans, porque não tem um bom sistema de trem, porque não tem sistema de ônibus. Vejam como é a região de Jacarepaguá que tem um péssimo serviço de ônibus. Toda a região de Jacarepaguá tem como principal meio de transporte a van. Por quê? Porque você não tem o sistema de metrô, porque você não tem o sistema de trem e porque você não tem linhas de ônibus. Veja a ilha do governador onde você não tem metrô, onde você não tem o trem e você tem um monopólio de um serviço horroroso das empresas de ônibus. Por que a van é principalmente o transporte? Porque o poder público é completamente refém dos interesses econômicos dessas empresas de ônibus. É isso que está em jogo. Não estou com isso aqui defendendo o vale tudo das vans. Tem que ser regulamentado, se tem crime organizado envolvido tem que ser enfrentado. Falei isso inúmeras vezes ao longo dos últimos anos. Agora, não pode uma medida que favorece economicamente um setor econômico do transporte e não pensa na população. Não são poucos os trabalhadores da região metropolitana que têm a sua vida muitas vezes agora inviabilizada. Porque como é que chega na zona sul sem a van? Se a van não pode entrar vai ter que pegar ônibus, trem, ônibus. Vai encarecer a vida desse trabalhador que muitas vezes não terá compensação no seu local de trabalho porque vai dizer que não é para o patrão o patrão vai dizer que não é problema dele o problema é do prefeito. Vai gastar mais gasta mais tempo tendo um sacrifício enorme na sua qualidade de vida. Para quê? Para melhorar o trânsito? Para melhorar o sistema de transporte? Não! Por subserviência a fé transporte. É isso que está em jogo hoje no Rio de Janeiro. Não pensou mais uma vez no trabalhador. Isso tem que ser debatido aqui dentro. Infelizmente não é debatido na Câmara de Vereadores porque desconsideram a Câmara de Vereadores o Poder Público Municipal desconsidera a Câmara de Vereadores como espaço a ser consultado. Mas então aqui na Assembleia Legislativa a gente vai trazer esse debate. Obrigado, presidente. a Câmara de Vereadores